Música Gilvão José da Silva é meu nome natural mesmo, mas aqui no rio mesmo é Zé Comer, todos daqui da região aqui é Zé Comer. Essa apelida é um pouco puxada pelo sobrenome, né, que meu sobrenome é José, né. Então a gente sempre prestava serviço em fazenda, aí em 2002 eu estava aqui na região da Pana, e quando a gente prestava serviço em fazenda, sempre achava um GTI, e eu tirava o GTI e levava sempre o GTI, o mel do GTI para casa, e meus companheiros começaram a apelidar eu como Zé Comer, né, por causa do mel do GTI, que o urso sempre adora mel, né, e o sobrenome. Então, é, fui apelidado e fui pegando, então na minha cidade é pouco conhecido pelo apelido, mas aqui no rio ninguém me conhece por nome. Apelido no rio é Zé Comer, tanto que meu barco já tem a cabecinha do urso lá, Zé Comer. Eu, faz muito tempo que eu pesco aqui nessa região, e um pouco mais antes, pra cima no rio Dourado, né, eu fui procurando conhecer mais aqui pra baixo, né. Eu tinha vontade de conhecer o Briantão, né, eu desci pra cá, em 2009 eu desci pra cá, né. Só que o meu acampamento era um pouco mais pra baixo, umas duas correntes pra baixo, então um barranco mais baixo, e em 2015 teve umas enchentes um pouco mais fortes aqui, mais alagantes, né. E conforme as enchentes iam me apurando, eu ia subindo, teve uma noite que ia, um pouco mais de meia noite, essa enchente de 2015 eu falei, não, esse negócio tá errado, a água já tava passando por dentro do barraco, né. Eu falei, acho que tá na hora de eu sair daqui, né, não tem como ficar aqui mais. Aí eu fui carregando as coisas, jogando no barco, tirando atrás, e tudo, e já olhando as panelas já começando a rodar, e sempre com a bacia pelo chão, nem fui carregando, né. Aí foi quando eu corri pra cá, o rio bem cheio, tão cheio que tem aquele banco lá, ó, eu marrei o barco ali, beirando ali, naquele banco ali, ó. Aqui. É, marrei no esteiro esse barraco aqui, ó. Descarreguei e fiquei aqui, o barranco mais alto que eu achei foi esse. Os meus amigos que sempre pescam aqui nessa região aqui da Barra, que sempre pra cima da Barra um pouquinho no Rio Dourado, e tem uns que pescam no Briantim, né. Uhum. Eles sempre me falaram que tem a onça pintada aqui na região, porque... É assim, você sabe que a onça, ela marca o território, não é só a onça, todos os bichos marcam o território, né. Uhum. É, o ano passado, teve uns conhecidos meus que estavam aqui no Pontão, que é esse bebedouro que tem aqui em seguida, lá na esquerda. Uhum. Eles saíram corridos ali duas noites em seguida, com eles, na versão deles era a onça pintada, né. Porque eles estavam acampados, fez barulho? Não, eles vêm da fazenda e vêm pescar com o pessoal da fazenda ali, né, pescar de barranco, né. E a onça vinha ali, esturrava, já tudo bem, não sei se é a tarde filhota, né. Não sei, né. E uma fogueira acesa, e estavam, acho que quatro pessoas, três, né. Lembro bem do que você falou. Mas pertinho ali, daqui lá não vai dar 500 metros, né, pertinho. Eu sempre subo um pouquinho mais, brilhante, dourado. À noite, já escutei elas se estourando muitas vezes ali, né. Eu sempre fui atrás de risco ali, uma vez apoiar à noite. E as pescarias, assim, é eu e Deus, né. Aí eu fiquei naquela, eu falei, não, ela não vai vir no barco, né. Eu tô aqui, na minha, ela vai estar na dela, né. Expresso Dourados Campo Grande informa, hora certa. Então, eu sempre acostumo, vou levantar por volta de onze horas, meia noite, pra dar uma corridinha na traia minha, né. E o bicho veio pisando, pisando, pisando e... Fiquei naquela, como é que é isso? Fiquei sempre no escuro, né. Sempre no escuro, né. Eu uso muito farol. Aí ela saiu de fininha, pisando na folha seca, e a gente se escuta igual uma formiga andando, né. Dei a volta aqui e tem um descedor a uns trinta metros pra baixo ali. Mas aí eu levantei e saí, né, pra ir atrás das iscas, pra escar os outros anzol, né. Um outro dia cedo eu fui lá, né. Eu arrastei ela ali na areia fresquinha ali. Ela tava aqui, que tinha escutado ela catar o resto aqui que tinha jogado, né. Desceu aqui, arrasta ela. Agora toda madrugada ali, ó, eu escuto do outro lado do rio, né. A esturra parda ali. Lá pra lá, mais de lá. Do outro lado do rio, é. Então o território que ela marca, né, ela não... Ela não vai longe. Quando eu tô no rio, eu tô apoitado. Aí eu olho pra cima assim, rapaz, a coisa mais linda do mundo. Você vê o céu todo estrelado, coisa que você não vê na cidade, né. Eu acredito que você vai concordar comigo. Na sua cidade, você olha pra cima e você só vê as luzes. Você não vai ver uma estrela. Você tem que... Você vem pra um lugar desse aqui, com certeza você vai desfrutar, né. Então eu aproveito o máximo que eu puder da natureza enquanto eu tô aqui. Enquanto tá as pescas abertas aqui, porque... A gente tem que respeitar a época da Piracema, então a gente tá em casa. Mas a gente sente saudade demais, demais mesmo. Do rio, hein. Desse ambiente que é... É gostoso demais aqui, cara. Eu amo esse lugar aqui, viu. Eu fico... Eu fico... A minha esposa fala assim, você não dorme nem deixa eu dormir. Mas por quê? Eu fico ansioso demais. Eu fico contando os dias pra abrir a pesca quando eu saio daqui, ó. Parece que na época que tá fechada, é tão longo o período, tão longo, que a gente fica ansioso pra abrir, pra correr pra cá de novo. Tchau, tchau.